Seu nome, qual é? Tião Maia. Rapaz, você vai me desculpar, mas eu não tenho como apresentar um cantor, chamar Tião. Eu sou cantor. É, com esse nome não é não. Mãe, eu não quero mais ser um mulato sem chance. Obrigado. Que vem um branco penteadinho roubar a vez. Vou pros Estados Unidos. Não está vendo, não estou honesto. Aqui é o que eu posso ver. Tão tempo no estrangeiro e continua bebendo água de bica. Levantou um truco não? Quer ver isso aqui? Roberto compra seu oitavo carro. Roberto, Roberto, Roberto! Roberto, tem que ouvir essa balada. Isso aqui vai explodir no teu gobo. Eu entendi, rapaz, mas agora eu preciso de algum balanço. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora eu resolvi falar, não vou ficar não. Amigo, se tem alguém que canta bem naquele bairro, é esse cara aqui. Jovem Guarda, música negra. Esse cara aqui é a avó do Brasil. Pode fazer uma dedicatória pra essa garota? Janaína, minha vida reproibida. Na falta de uma carruagem de ouro, comprei um camaro dourado. Os homens tão aí na porta, baixam o som, pegam os bagulhos e jogam tudo na ativada. Porra, não tinha ninguém que perde. Era um cara com seu talento, fazendo música religiosa. Não é religião, viu? Ah, não, não é religião, mas precisa fazer voto de pobreza. Vai, Fabiano, volta aqui, rapaz. Eu até queria ter feito metade do seu sucesso, ter uma casquinha do seu talento. Porque se eu tivesse, eu não tava nessa merda que você tá. Eu vim entregar música decente pra essa festinha, minha que é treta. Quem são vocês? Nós somos um quarteto vocal. Quarteto é quadrilha. Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Nunca mais vai pisar nesse palco. Eu te adoro Teu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver seu rendo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar Black Power Tô fora, malandro Sou Mulato Power Até que eu espero Até que eu espero E tô no mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu só quero amar Eu só quero amar